Então tá galera, chegando do passeio aí, isso aqui é a chegada ao pier aí, ao trapicho, do jeito que você quiser falar aí Estamos terminando mais essa ótima maravilha, esse ótimo passeio que foi, não tem palavras 70 reais por pessoa, vale muito a pena, não tem luxo, não tem nada, mas tem banho, tem passeio, tem coisas lindas aí na volta E vale muito a pena, sabe, pra quem nunca curtiu sair de barco assim, dar uma banda aí nas ilhas aqui da Praia de Bombinhas E poder parar nos lugares, se jogar na água aí com colete, com esponja aí, com tudo direitinho aí, vale muito a pena Sabe, por segurança em primeiro lugar, porque se atirar sem nada aí, só pra quem sabe nada de verdade aí E eu também digo assim, alcança, então é melhor você atirar aí com coletezinho, com uma espuma aí, fica bem mais tranquilo Mas é um lugar muito top, vale muito a pena aí, estamos chegando aí no cais aí Coletizados já se posicionando aí pra desembarcar Então é isso aí, baita passeio aí, digo que vale muito a pena sim, e é só poder aproveitar aí Um abraço aí pro nosso piloto aí, show de bola, parabéns Tá certo, aí tá certo Aí estamos também contando com o marinheiro a bordo aí, ó Aí galera, chegamos, é isso aí, valeu